Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Vamos ver alguns nomes que servem tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Tanto para o homem quanto para a mulher. Obrigado por sua presença do outro lado. Primeiro, Alcione. Isso mesmo, Alcione. Servem tanto para a mulher quanto para o homem. Eu, particularmente, tive um colega chamado Alcione. Alcione também é o nome de uma cantora. Alcione, na mitologia grega, é uma ave de mau agouro. E também é uma estrela na astronomia. Segundo nome, Araci. Com I ou com Y. Araci também serve tanto para o homem quanto para a mulher. Araci é do tupi-guarani, originalmente brasileiro, dos nativos. Isso significa mãe do dia, ou mãe da aurora, ou mãe das araras. Araci, bonito nome, tanto para o menino quanto para a menina. Terceiro nome, Eliunge. Com acento, sem acento, Eliunge. Serve tanto para o homem quanto para a mulher. Eu mesmo conheço o homem. Com esse nome. Também conheço a mulher. É um nome bíblico. Certo? Nome bíblico, que significa meu Deus é ele. Certo? É do hebraico. Certo? E agora tem uma variantezinha. Certo? Que é José e Maria. Que estranho, não é? José e Maria. Certo? Os dois juntos, combinados, servem tanto para o homem quanto para a mulher. Por exemplo, a mulher vai se chamar Maria José. E o homem, José e Maria. E estamos combinados, ninguém briga. Ok? Todos os nomes são do hebraico, os dois. José vem de Iosef, que quer dizer exaltado. Certo? Aumento. O José, que significa aumento, aumentar. E Maria, que significa a exaltada. Certo? E os dois combinados, o tamanho bonito. Maria José e José Maria. Certo? E assim ficamos por aqui. Com esses nomes e os anteriores que já passamos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.